Olha, não é problema você ficar com um garimpeiro mais novo, não, mas não esse aí. A Lívia gosta dele. E você, hein, Mariano? E você? Vai ficar com a minha mãe ou com a minha irmã? Eu gosto da tua irmã. Tá assim. Meu irmão. Tá brincando? Tá brincando com a minha família? Isso não se faz, não, viu? Eu tô velho pra isso. Você não tem nada a ver com o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Olha aqui, malandro. Você não vai brincar com a minha mãe e com a minha irmã, não. Você tá doído? Foi porque eu peguei as duas. É eu! É eu! O que que você para com isso?